Música Ei, você vai pra onde? Eu vou dar uma volta, né? Porque hoje eu tô de folga, né? Porque eu preciso descansar. Meu filho, você pode ir pra Baixa da Água se você quiser. Mas antes vai passar lá na rodoviária e vai buscar a mamãe. Porque ela tá chegando. Como é que é que ela vai... Quer dizer, a sua mãe vai vir morar aqui? E minha mãe não pode mais me visitar, não, Zé? Ela não vai morar aqui, não. Ela vai passar só uns dias. Porque a casa dela tá de reforma. Francisquinha, você sabe que essa casa é pequena. Não dá pra morar. Mamãe não faz questão, Zé. De morar aqui, tá? Ela vai passar só uns dias. E vá logo buscar ela antes que ela me ligue reclamando. Vá logo, vai. Tá certo. Ora. Vá, vá, vá. Mácho, bota um doze aí pra mim. Bota, mácho. Tô indo tremendo, mácho. Pra me acalmar, bota aí, bota, por favor. O que foi, seu Zé? Mácho, a minha sogra, mácho. Inventou de vir morar lá em casa, lá, mácho. Rapaz, a filha é chata demais, mácho. Pior do que ela. Só a filha dela. Sim, pra que foi inventar de casal, mácho? Pois não é, mácho. Tentando me livrar de um problema, o meio foi outro, viu? E quando é que ela chega? Quando é que ela chega? Mácho, ela já tá aí na rodoviária já, mas vou pegar ela agora. Foi boa sorte, viu? Ei, seu Zé, cachaça. Ah, botei, bota. Você tá doido da cara, pincelho, não é? Boa Clementina, dona Clementina. Desculpa a demora, dona Clementina. Ave Maria, foi você que veio. Foi. Você cada dia mais feia. Pô, saudade da senhora também, viu? Vamos por aqui, vamos. Tome, leve minhas coisas. Tá. Não, essa daqui não. Senão você vai roubar meu pacote de broa. E essas broas foi caro. Que não rouba nada. Sim, como é que tá lá no interior, dona Clementina? Eu não quero conversa, não. Vai andando. Cadê? Chame logo o táxi aí. Não, táxi não. Nós vamos é de ônibus. Não tem dinheiro pra essas coisas, não. Eu tenho fé em Deus que um dia minha filha ainda há de deixar o homem liso desse. Liso, feio. Deus, me ajude. Não pegue na minha mão, não. Você não tá vendo? Eu tô na frente. Eu tenho uma bengala? Toma. Toma. E aí, Zé? Tudo bom? Tudo bom, dona Clementina. Vai morar agora com a sua sogra? Não, não. Ela veio só passar uns dias, né? Não, não. Vai se incomodar com a sua vida, rapariga safada? É isso, dona Clementina? Dê bom dia, mulher. Quero saber de quem, cara? Tudo bem, dona Clementina? Ah, paputa, que pariu. Meu Deus, menina, essa velha é pior do que a própria filha. Mulher, acho que é por causa da idade, né? Essa daí, minha filha, desde que nação é desse jeito, viu? Ranzinza é desse jeito. Por minha avó, também era assim, ó, ranzinza. Coitado do pobre do velho, vai sofrer, viu? Vai comer o pão que o diabo passou na mão dessa velha. Entra aí. Rapaz, essa porta com esse batente, que porta, o batente alto, isso é serviço de cebola. Não tem homem dentro dessa casa, não tem? Só me segurando, sai daqui, já. Mamãe, a senhora já chegou, como a senhora tá magrinha, mamãe. Ai, você me alvorando, Francisquinha? Vózinha, eu tava com tanta saudade da senhora. Eu também tava, vózinha. Vixe como esses meninos tão gordos, Francisquinha. As crianças tudo obesas. Não vou dar, não. Nem olhe, saia. Vou dar uma cadeira pra mim sentar? Casais, não sei nenhuma cadeira pra pessoa se assentar? Sai daí, que você tá muito gorda. Olha pra ali. Vem cá. Olha, a senhora fica aí com seus netinhos, matando a saudade deles, que eu vou só lá no mercantil fazer umas comprinhas pra senhora, comprar suas frutinhas que a senhora gosta, e eu venho já, viu, Zé? Tu não sai daqui, não. Tu fica aí com a mamãe, tá? Quem é essa daqui? É a Jaguaribara? Ei, ei, Zé. Vou ligar a televisão, tá passando a missa. Eu gosto de assistir a missa nesse horário. Missa? Ligue logo essa televisão, rapaz. Você já assiste a missa? Eu assisto desenho. Assista a missa, que é bom. Bote aí. Aumente mais um pouquinho, aumente. Ô televisão alta, rapaz. Aumente, rapaz, desde conversa. Um dia bebeu vinho e ficou embriagado. Então foi para a ira e fez conforme tudo quanto sua sogra tinha lhe ordenado. Deus, meu Deus, que foi que eu fiz pra mim dessa festa. Depois disso assim, Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Tá no pé, Zé. Amém. Ei, Jumete. É Júnior, vovó. Júnior? Fecha a televisão ali, fecha, que acabou a missa. Tá, meu filho? Fechar? Vou curar a unha azia. Foi esses bolinhos. Meu filho, abraça a geladeira aí e me beber uma coisinha d'água. Abre aí. Abre aí, vó. Vixe, Maria, não tem nada na geladeira. Me dê esse suco aí, de uva. Vó, a gente pode beber esse suco, de uva aí também. Pode, meu filho. Pode, né? Beber o suquinho de uva, vendo? Ligura o copo. Isso aqui é bom, é vitamina. Aí, meu filho, tá bom? Você espera, deixa eu comer. Oi, gente, bom dia. O que é que tu quer? O que é isso, dona Picolina? Isso é jeito de receber as visitas. Diga não, Zé, que a tia hoje tá com o morvirato. O morvirato tá a minha sora lá em casa. Eu saí de casa agora um pedacinho, porque eu não aguentei ela. Pois o senhor arranja outro lugar pra ficar, porque aqui o senhor não vai ficar, não, porque eu já tô de saída. É, saída pra onde vocês vão? Nós vamos pro cemitério. Hoje é aniversário da mãe dela de aniversário lá. Nós vamos deixar umas velhinhas lá, sabe? Suquei também. Deu meio dificuldade, negócio de túmulo, rapaz. Se você reta assim, eu vou aqui procurar o seu GP também. Bom dia, dona Chiquinha. Bom dia. O seu GP está? Tá não, olha, ele saiu, ó. Porra, rapaz, saiu agora. Saiu. Tem como eu ficar aqui esperando ele? Vixe, tem não. Eu vou sair também, ó. E o pior, não sei nem que horas que eu chego. Ah, tá. Pois tá bom, diga ele que eu mandei um abraço. Eu vou ficar esperando ele lá na igreja, lá. Tá certo. Tá, tchau. Tchau. Gepeto, Gepeto. Pode sair, ele já foi. Bom dia, seu padre. Opa, bom dia, seu Zé. Não sei se ela não podia ficar um pedacinho por aqui, viu? Rapaz, eu até poderia deixar o senhor ficar, né? Mas eu não aconselho não, viu? Por que, seu padre? Porque a dona Francesquinha passou por aqui mais cedo, viu? E ela apareceu bem chateada. Apareceu, foi? Foi. Tinha a paz pra não? Melhor eu... Deus me ajuda, né? Sim, amém. Tá bom. Onde era que tu tava, hein, cabra safado? Eu tava ali na igreja, rezando. Não bote Deus no meio da sua safadeza, não, viu? E o que foi que aconteceu pra ficar desse jeito? O que foi que aconteceu? Eu deixo tu cuidando da mamãe, quando tu volta, ela tá aqui, beba, os dois meninos bebam, beberam a garrafa de vinho todinha na geladeira. Agora eu tenho culpa se a tua mãe é cachaceira? Eu tô muito loucão, pai. Eu não consigo me levantar. Olha, você vai dormir na rede. E minha mãe vai dormir no seu canto da cama, porque não tem condições dela dormir desse jeito que ela tá aí, viu? Irresponsável. Tô nem aí, mesmo até no chão. Dá pra ver, tá no carro alto? Ainda bem que ela vai embora amanhã. Graças a Deus que aquela cabra já foi-se embora, rapaz. Ô felicidade. E o melhor, não precisou nem ir na rodoviária pra deixar ela. Tu é doido, né, mano? Aí tá certo. Minha cajinha de volta, mano. Ô, Dona Clementino! Eu sabia, seu cabra! O que é que a senhora foi... Você tentou roubar minha dentadura? Vaga! O bão eu voltei pra pegar. Aí é que... Erros errados de gravação... Ei, macho. Eu fui tentar me livrar de um problema, armei e foi outro. E o que foi? E o que foi, não. E a de lá, tá aí? Quando é que ela chega? Quando é que ela chega? Aqui, aqui, aqui. Oi, gente. Bom dia. O que é que tu quer? Quer isso, não é picolinha? Se a gente receber essa visita, rapaz... Liga não, Zé, que a tia hoje tá com o humor virado. É, humor virado, é. O humor virado tá minha só, rapaz, lá em casa. Eu saí agora de casa porque na mulher tá com ela em casa. Pois o senhor procure outro lugar pro senhor ficar, porque aí nós temos saída. E saída pra onde? Ah, não, vamos lá pro cemitério. Dona Picolina, hoje é aniversário da avó dela. Da avó? Da mãe. Da mãe. É. É? É, da mãe. Da mãe dela. Papel rasgou. Coitada. Que papel, seu filho, foi me lavar. É, o negócio tá embaixo no chão. É, eu mandava. Poxa, vamos continuar. Não quero mais saber dessa história não, pelo amor de Deus. Bora, bora, vai. Vamos beber o suquinho de uva. Isso é bom, ajuda tanto. A pessoa fica... Levantado. É a minha pressão, a minha pressão. Minha pressão tá baixando. Cadê que tu riu, baitola? Cadê o Zé? Cadê que tu riu, 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 Obrigado.